A Bruna fala agora do translado, lá do corpo de... Ah, desculpa. Eu vou te contar uma coisa. Pai. Certo, pai. Obrigado, pai. Vamos ver. Então, o corpo não tem nada a ver aqui. Ali no TP estava corpo. Mas é outra coisa, é outra situação. Você vai falar dos combustíveis, minha querida. É, boa tarde para você, tá bom? Muito boa tarde, Tony, para você. Tudo certinho? Boa tarde para você que nos acompanha. A gente vai trazer informações, portanto, sobre a redução aí no preço da gasolina, do diesel também. Porque a Petrobras trouxe, então, fez esse anúncio dizendo que a gasolina e o diesel terão aí redução nos preços. A gente traz mais detalhes a respeito dessa informação para você aí de casa. Veja, o litro da gasolina A que sai das refinarias vai baixar 40 centavos a partir de amanhã, de acordo com o presidente da estatal, Jean-Paul Prates. Essa gasolina é aquela antes da mistura com o etanol que chega aos postos de combustíveis. No caso do diesel, a redução será de 44 centavos por litro, o equivalente a um corte aí de menos 12,8%. O preço considera o diesel A antes da mistura com o biodiesel que vai para o consumidor. O presidente da Petrobras anunciou ainda uma queda de R$ 8,97 no gás de cozinha por botijão de 13 quilos, ou seja, um corte de 21,3% no preço. Mas, afinal de contas, o que isso interessa para nós, consumidores? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse impacto esperado, portanto, pelo consumidor. Junto com a redução do preço nas refinarias, o presidente da Petrobras anunciou o impacto esperado para o consumidor na bomba. Então, os cortes para a gasolina. Veja, a expectativa, então, não é certo de que vai haver, de fato, a redução. A expectativa é que o preço recue de R$ 5,49 para R$ 5,20 na bomba. No caso do diesel S10, o preço médio nos postos deve passar de R$ 5,57 para R$ 5,18 o litro. Por fim, o valor médio esperado do botijão de gás deve cair para R$ 99,87. Bom, conclusão disso tudo, né, Tony? Que nós, consumidores, afinal de contas, nós andamos por aí pelas ruas da cidade, enfim, viajamos com o nosso veículo. Conclusão disso tudo é que está caro, viu? Andar por aí pelas ruas, gastar com gasolina, não está fácil, não. Dói para o bolso da gente, não é não? É verdade, mas é uma boa notícia. Muito obrigado, Bruna. Bom trabalho aí para você e para o Emerson, tá bom? Aí, é claro que diretamente no bolso. Olha, eu estava vendo ali, eu estava perguntando enquanto ela estava falando. E na bomba, na bomba vai diminuir vinte e poucos centavos, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, parece que não é muito, mas é. É uma diferença considerável, sim. Se você colocar na ponta do papel, porque quando a gasolina sobe a dez centavos, a diferença lá no final, lá no supermercado, você já vai sentir lá no açougue, na padaria, você já sente. Então, diminuindo vinte e poucos centavos, na prática, lá na bomba, você pode ter certeza que você vai sentir a diferença de preços nos produtos. E aí, não é só nos produtos, na prestação de serviço, tudo mais. Porque daí não sobe gasolina, não pode subir outros combustíveis, aí não sobe a passagem, aí ajuda muito. Frete, tudo, envolve tudo. E se você, eu falo para você, vinte centavos, se eu te der vinte centavos agora, você vai dizer, o que é isso? O que eu vou fazer? Se eu der vinte centavos na rua para alguém, o cara me bate. Só que você colocando isso em proporção gigante, você vai ver que quantos litros são, por exemplo, só da gasolina por dia comercializados. Então, faça uma conta disso para você ver. A diferença é muito grande, que pode sim fazer a diferença lá no supermercado, onde você faz suas compras.